E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, estamos aí hoje com esse Corsinha 2011, original, carro único dono, a gente sempre com coisas clássicas aí, né? Ou, digamos assim, bem cuidada, né? E esse é mais um deles. Então nesse Corsinha aí, ó, tá pessoal? Nesse Corsinha aí, ó, a gente vai fazer um monte de coisa nele aí. Vou fazer a suspensão dianteira dele, que tá com os barulhinhos aí, vamos tirar os barulhinhos, vamos trocar o trambulador dele, que acabou quebrando, Então perdeu o câmbio, digamos assim, né? Fica, ele é tocado por cabo e o trambulador é uma peça que vai em cima, que faz a sequência da alavanca. De acordo com o que a gente mexe na alavanca, quem entende a posição que a gente, a marcha que a gente tá colocando, é o trambulador. E esse trambulador desse carro ainda é o original e acabou quebrando, né? E aí foi botado uma marcha nele só pra movimentar ele e agora eu vou trocar o trambuladorzinho. Ainda não chegou o trambulador aí na oficina, quando eu tiver em mãos eu mostro pra vocês. E aí eu vou mostrar então pra vocês o Corsinha aí, como é que ele é, ó. Corsinha tá bem inteirão, bem inteirão. Já botemos protetor aqui pra não sujar o veículo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, depois eu vou colocar a forração no banco, para não estar vindo a, de repente, sujar o veículo, né? E aí está a quilometragem do veículo. 93.649 km original, né? Então, é um veículo bem conservado. Esses veículos, assim, quando são bem conservados, mesmo sendo novo, até que dá gosto de mexer, né? Embora que a gente goste de mexer mais nos antigos. Então, a gente vai fazer essa suspensão, trocar umas borrachas aí que está fazendo uns ringidos, está fazendo uns barulhos, principalmente na roda direita, né? E aqui, é uma peça. Ali está ela, ó. Aquele ali é o famoso trambulador. Ela está danificada ali, ó. Deixa eu prender com a luz aqui, que... Então, pessoal, essa peça aqui está quebrada, ó. Esse aqui é o trambulador. Ele quebrou aqui, essa peça aí, aqui, nessa posição aqui, nesse eixo. Então, esse eixo ali, ó. Esse eixo principal, esse eixo central aqui, é o eixo que faz a seleção de marcha dentro do câmbio do veículo. Então, em alguns veículos, que nem o Corsa, Prisma, Montana e vários outros carros, eles são por varões, por cabos de aço, né? Então, vem de lá de baixo e conecta aí, né? Alguns outros modelos também são com varão, né? Um varão tubular e aí faz a seleção através daquele varão, né? Então, esses cabos aqui são dois. São um na direita aqui e outro na esquerda. Então, um leva a marcha e um traz. Eles funcionam no vai e vem. Então, de acordo com a gente mexendo a alavanca. Então, pessoal, quando se toca pra frente e pra trás, mexe o cabo da direita ali, ó. Que é ele que faz o número de marcha, né? Então, pra frente e pra trás, ele fica mexendo aquele ali. Ele que vai determinar a marcha, né? Já quando a gente vai mexer a palanca pro lado, aí, ó, pro lado, é o outro cabo. Quando a gente toca pra um lado e o outro, ele fica fazendo esse movimento. Então, um cabo seleciona a posição da marcha que vai entrar, né? E o outro simplesmente só puxa a marcha, né? Em alguns outros carros são diferentes. Então, pessoal, em alguns a gente deixa... Em alguns carros é diferente o sistema de câmbio, né? De transmissão de alavanca, né? Então, deixa eu abrir aqui pra vocês. Agora a gente já cobriu aí, ó. Então, o carro fica todo limpinho. Depois a gente dá mais aquele trato ainda na hora de entregar pro cliente. Qualquer serviço nosso é entregado sempre limpo. A gente não entrega um serviço sujo. Primeira coisa, se faz uma limpeza, né? Então, na sequência eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aí. A hora de trocar o triambulador e... E o que eu for trocar na suspensão. Obrigado a todos que estão se inscrevendo em nosso canal aí, em nossa página aí, ó. Se inscrevendo em... Em nosso canal, né? Que estão curtindo nossa página no Facebook. Estão seguindo a gente lá também, né? Obrigado a todos. Estamos crescendo bastante aí, ó. Agradeço a todos vocês que estão visualizando. Estão deixando aquele like pra nós. E a gente tá sempre tentando fazer vídeo sempre melhor aí pra poder mostrar os nossos trabalhos. E ao mesmo tempo que vocês consigam ter um vídeo melhor do que a gente começou, digamos assim. A ideia sempre aí está evoluindo, né? Então, obrigado a todos. Um grande abraço. Fui!